Tudo começou a mudar, primeiro, molhada em cima do Atlético Paranaense, no jogo seguinte 1x0 contra o Cuiabá, Corinthians já fora da zona. Timão, depois 2x1 pra cima do Vitória, e também do Cruzeiro, 5 vitórias seguidas, novo lugar na classificação, sonhando até com vaga na próxima Alimentadores. Foi assim, embalado, e o Corinthians chegou hoje pra enfrentar o facho, e o jogo foi muito tranquilo, hein? 10 minutos, já estavam a zero, tá bom! Repara que quem marcava o Gustavo Henrique, de 1,96, era o Lucas Piton, que tem 1,75. 4 minutos depois, o Corinthians tocou, tocou, e a bola chegou no Garro, 2x0. Vai, Corinthians! Gol de videogame do Corinthians! O terceiro foi com requinte, calcanhar de cabijo, cruzamento do Romero, furada do Gartames, e gol do Garro de novo. E aí, Gartames! Não foi um dia muito feliz pro chileno do Vasco, não, hein? Ainda levou uma caneta do Romero. Ele deixou o calcão e sem pole, hein, mãe? E quando tentou sair jogando, acertou o juiz! O professor foi a faca. O Vasco até diminuiu no segundo tempo com Pumaro Tríguez. Pumaro Tríguez. Mas deu o Corinthians 3 a 6. Sexta vitória seguida no campeonato. E agora é o cavalinho do Vasco que anda devagar. Quarta derrota consecutiva, e o técnico Rafael Baiva foi demitido depois do jogo. E aí Quarta derrota